Doutor? Celestino. É um anjo que vieste isso? O senhor trabalha com? Eu sou colecionista. Eu coleciono brinquedos, bicicletas. Quantas peças, cada um? Brinquedos, acredito que uns 2 mil brinquedos, mais ou menos. E poderia fazer a vida de 2 mil crianças felizes, senhor! O senhor é despachante, correto? Sim. O despachante é a pessoa que faz aquilo que o cliente não tem paciência ou experiência para fazer? Ou quem faz isso é o amante ou o esposo do cliente? Geralmente é que o cliente não tem tempo, ou não tem paciência, ou tem trabalhos que ele não consegue fazer. Mas é só burocracia ou também faz uma coisa em casa? Chupar um pau de um marido que eu não aguento mais? Não, não, não. Fazer uma coisa? Só as burocracias. Apenas as burocracias. Só. Fui equivocada na minha pergunta. E você é animador de festa infantil, mas gosta de criança ou uma questão financeira? Eu gosto, eu gosto de criança. Estou ligado a criança há 20 e tantos anos. Tens filhos ou não faz hora extra quando brinca com eles em casa? Não, não. Tem uma filha de 18 anos já. Ô tio, tio, tio. Rola isso também. O mais engraçado que aconteceu até hoje é que a criança me chama de pai. O mais difícil é quando o pai vem, o pai da criança. E te chama de pai também. O senhor trabalha com? Inteligência artificial. Que consiste em? Tentar simular em máquinas que tenham comportamento inteligente. O senhor não tinha amigos? O senhor não queria mais conviver com humanos? Por aí. Seu nome? Meu nome é Jorge, mais conhecido como o Jorge e o Filho, eu sou lutador de MMA. Lutador de MMA. Quais são os nomes de João? É jab? Jab, direto, cruzado, low kick. Ah, low kick eu faço direto. Você faz low kick? É. É o que eu estou pensando? O que eu estou pensando é uma canelada que bate na altura da coxa. Não, achei que fosse que caia e rodava ao mesmo tempo. Não, não. Ah, tá. Complete a música. Eu sei que você gosta de brincar. Então vamos brincar. Não, é de amores, senhor. Tem uma canção aqui. O senhor não pode mandar ler, tá sendo nada. Eu sei que você gosta de brincar de amores. A minha dificuldade de encontrar o pênis do meu namorado pode ser considerada uma procuração? Pode. E o senhor também ajuda nesse caso a achar? Com certeza. Se eu abrir uma segunda via, o senhor dá entrada? Dou entrada, com certeza. O despachito foi o hit principal do verão para a sua classe profissional? Não. Despachito? Não, foi não. O senhor não entendeu o que eu falei não, né? Não. Despachito? Não, eu entendi, não foi. Mas o senhor não gostou, né? Não. Animar a festa infantil é necessária? Não seria melhor animar a festa de um idoso, por exemplo? Olha, por incrível que pareça, a gente faz uma coisa muito parecida com o idoso e com a criança. É muito próximo. Mas o idoso falece. A criança também um dia, todo mundo, né? Ninguém escapa disso. É a única certeza que a gente tem na vida. Essa energia negativa não vai te levar a lugar nenhum, Fabio Campelo. Pois é. Que amargura no teu coração é essa? O que é isso? Não, mas eu estou falando que uma criança, enfim, é o caminho da vida. Mas você fala isso para ela? Feliz aniversário, vai morrer daqui a pouco. De jeito nenhum. Deixa eu falar contigo já, já. Não pode falar isso. Por que o Mata Leão tem esse nome? Não é me enganoso, já que um leão provavelmente te dilestaria dilacerar... Dilacerar, 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 como é que é esse verbo mesmo? Eu não sei. Dilacerar. Minha língua também é presa, não vai dar para falar. Não, a minha não é presa não. A minha é faleceu. Entendi. Costuma dizer que nem um leão sairia dali. Eu acabei de receber uma notícia muito triste aqui, parece que o São Marilê está doente, ele quebrou a cabeça de alguma forma, o senhor conhecia e eu fiquei mal. Eu não tenho condições de continuar esse programa, desculpa. Colecionar ioiôs é uma moda que vai e volta? É, eu não coleciono ioiô. Porque coleção, ela é infinita, tudo. Isso aqui é colecionável. Não, é acumulador. Não, não, não. Eu coleciono sujeiras, eu coleciono algodões antigos. Qual a diferença entre um usador de MMA e um advogado? Um ganha vida destruindo os adversários impiedosamente, muitas vezes com golpes baixos, e o outro é um lutador de MMA. O senhor é casado? Sou. Ela é de metal, ela é um ser humano? Não, é um ser humano. Ela sofre, né? Bastante. Ela recama de quê? Falta de um cartão bacana no aniversário dela, um carinho que seja, um agrado, né? Não. Mil reais, pá! Mil reais para o senhor fazer a parada contra a lei e salvar a minha vida. Não tem como, não faço. Mil duzentos e trinta. Não faço. Pá, pegou, levou, é limpo, é teu. Não faço, não faço. Por dinheiro nenhum. Entendi, a gente vai conversar depois, eu tenho certeza que vai rolar aqui. Complete a música, Caminhão do Contra o Vento. Sem lenço, sem documento. Maravilhosa, é a tua canção, é a nossa música. Amigo é coisa para se guardar, onde? Dentro do peito, já diz a música. No teu sota ou não entra, né? São só suas coleções, um amigo quer amigo? Olha, amigo entra, mas filho não. Criança, não é, criança é um perigo, sabia? Bem, que dá para isso, não? Pois é. O seu casaco é do Romero Brito, não é? Não, esse aqui, esse aqui veio, eu comprei na África, em Angola. Ah, é? O tecido, né? O tecido que a gente fez aqui, em Angola. Está um pouco chateado comigo, não está? Não, de jeito nenhum. Um pouco arrependido? Não, de maneira alguma, honrado estar aqui. Ai! Nunca estava lutando e percebeu só um ovo para fora? Fez um cebolinha ali? Vocês fazem essas brincadeiras entre vocês, pô? Olha a queimadura que eu fiz com água quente, eu ponho um ovo para fora. Não tem isso, não? Ai, Deus. E tem uma proteção que a gente usa, que se chama coquilha, um protetor genital. Parece até um formato de um meio coco ali, que a gente protege. Então aquela proteção da frente, ela vai até o cu? Não! Ah, chama de coquilha, coquilha. Ah, coquilha só para frente. É, proteger o álbum genital. Porque se é isso, eu vou começar a lutar amanhã. Menina, aumenta aqui, tem uma estimulação? Não. Delícia. 01001, será que a gente pode conversar assim? 010. 010, prefere em binário ou hexadecimal? Agora eu achei o assunto dele. 010. 010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010 Não, não, a gente, geralmente quando bate beija a lona que a gente diz, já bateu ali, já tá inconsciente mesmo. Ah, isso que é beijar a lona? Foi mal, não sabia. Falei sem o menor conhecimento, desculpa. Quais dicas o senhor usa para furar uma fila? Infarto, fingir que se cagou ou que reconheceu alguém e sair indo lá pra frente? Não, não costumo furar a fila. Não costumo. Mas o despachante já é uma profissão que fura a fila. É, mas eu não gosto, porque eu não faço com o próximo que eu não gostaria que fizesse comigo, então eu procuro esperar sempre a minha vez. Tá bom, resposta bonita, agora a resposta é verdadeira, senhor. Onde está a garotinha de 8 anos que trocou de voz com Anderson Silva? Como encontrá-la? Como desfazer essa troca? Realmente, ele tem uma voz fininha, né, cara? Será que ele não perdeu um bago ali, não? E por isso, do nada, tava trofote, perdeu, aí ficou, caralho. Perdi um testículo, cadê? Perdi meu selo, me dá um selinho? É possível, é. Cara, para lá, eu beijaria, mas eu tô com um janequine aqui? É, claro, não, não. Sabe assim, quando você quer ficar com esse janequinezinho? Não tira, não tira esse gosto, não, não tira. Quando eu estivesse com roupa de hosta, eu te lombi inteiro, mas com janequine eu quero ficar. A Siri é uma das inteligências artificiais mais famosas e mais eficientes do mundo. Esse sucesso comercial deixou a Siri rica? Siri rica? A chamarem seu número, o senhor tem um orgasmo? Não. Senhor, eu tô achando sua vida morna, senhor. Como é que eu faço a prata prazer, mais alegria, mais adrenalina, ácido, nada? Eu tenho, eu tenho ereção... Normalmente. Não tenho assim, não. Não tem mais ereção? Tem, mas não desse jeito, assim. Isso é mais importante que tudo, senhor, eu posso curar isso. Não, não, não. Eu vou curar. Eu tenho muita ereção. Eu vou curar. E o senhor é a favor, por exemplo, de brincar de vivo ou morto na presença de idosos? Realmente. Isso não me aconteceu ainda, né? Perulito, pororoca, peroquitos. Por que todo palhaço tem nome escroto? A criança é mais fácil de ser animada, pois ela ainda não teve os sonhos destruídos e nem foi obrigada a trair todo mundo que um dia já amou simplesmente para conseguir garantir a reprodução do seu cotidiano horrível e sem sentido? Olha, se eu puder me pedir a pergunta, porque realmente... Aqui é uma vez e foi. Mas os robôs têm sentimentos? Não. Eu tô falando do senhor. Tá. Eu tenho. Os robôs, não. Quais são os sentimentos que o senhor mais aflora? Os sentimentos normais de um ser humano. Como frieza e blasé. Faz pra mim essa encarada que você faz. Ai, que gato. Pirocóptero, brinquedo ou meio de transporte? É uma peça do submarino, né? Um pirocóptero? Pirocóptero? Ah, então é de periscópio. Não, não. O senhor quer. Eu não sei como te explicar, senhor. Mas é como se o senhor desse corda na hélice e ela voltasse. Ah, tá. Eu não tô te achando feliz. Mas eu, enfim, tô falando. Eu tô respondendo e você tá me perguntando. Eu sei, mas o que você tá vendo? O que é que hoje? A pessoa não tá pintada. Você tá me perguntando e eu tô lhe respondendo. Como é que tá esse coraçãozinho, hein? E o casamento, tá bem? Tá bem. Você já pegou alguém da família da criança depois? Já expou uma língua de uma sogra? Não, eu já namorei duas ou três vezes com mães que acabou. Você pegou a criança... Não, mas eu namoro sério. Uma coisa séria, realmente legal. Então é seu Tinder. É seu Tinder, é a tua festa infantil. É o seu Kinders. É o seu Kinders. Pode ser. Sempre que eu escrevo pipoca, o meu corretor corrige para a piroca. Ele está me assingerindo algo, senhor? Talvez. O pai do meu chefe estava doente. Então eu mandei uma mensagem perguntando como está seu pai. Mas o corretor mudou para como está seu pau. E ele respondeu. Continuou muito cansado e sem perspectiva de alta. O que é que deixa o senhor puto, por exemplo? Nada me deixa chateado. Tráfico de drogas? Nada. Isso incomoda a gente. Mas também não deixa muito chateado. Só incomoda. Só um copoduzinho. Ah, quer saber? Me deixa chateado. Se eu tenho com a minha família, qual o problema, né? Família dos outros. É, isso aí. Não, está errada a resposta, senhor. Um robô sexual chamado de roboceta. O senhor investiria nessa ideia? É uma ideia interessante. Agora eu vi um sorriso sincero aqui. Agora eu vi, minha vida. Agora eu vi um homem. Meu meninão alegre. É, que alegria. E é normal, como eu, colecionar gatos? Eles nunca vêm repetidos. Fecha normal? Quando você vê na minha casa, eu tenho que chamar de bichos. Se você ama os bichanos, eu acho que não tem nada de mal. Não tem. Mas o senhor, eu brinco com eles. Ah, brinco? Eu não deixo eles parados num sótão e digo, veja só, minhas espécies de gatos. É, pois é. E na luta greco-romana, beijo grego é uma realidade? Não, não. Está longe. E a luta mais carinhosa é o muay thai? Chave de cu vale? Eu não conheço essa chave. Um despachante filho da Xuxa é um despachachá? É, deve ser um despachachá. E um despachante pegando fogo é um despachamas? Um despachante sambista é um despachista? E um despachante com forte aroma artificial de queijo é um despachitos? Com certeza. O senhor não precisa repetir tudo o que eu falar, não? Sim. O senhor pode cantar uma canção, o senhor pode fazer um cebolinha, só um ovo pra fora, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. A gente é livre aqui, o senhor pode andar. O senhor não quer andar aqui e dar uma peru e tu voltar? Não, não quero. Quer sim. Beck. Não, bem não. Me beijar. Também não. Graças a Deus, senhor. É Deus agindo no programa. Você já experimentou colocar cocô naqueles balões que estouram? Eu vou fazer isso. Faz um favor, arruma um patati, patatá. Como é que eu posso te... Eu tô com dificuldade. Como é que eu posso te deixar feliz? Como é que eu faço pro senhor sair bem desse programa hoje? Mas não tá imprimindo. Não, tá. Vou tentar, vou me esforçar um pouco mais. Cris Borg é a sua lotadora de FC preferida? Comente. Não, também não é pra fingir que eu sou idiota. Tá, tá? Não, pode ser normal. Como é possível animar uma criança que tem nome de Otacílio? Uma criança que nasce com o nome de Olga, que já nasce com 1.500 anos. Como é que você lida com essa criança? Falando, sua mãe foi meio escrota, viu, minha filha? Arranjar um apelido, um nomezinho legal aí pra ela, acho que vai ser legal. Outro apelido. É isso. Ah, então tá. O senhor vem se eu chegar agora. 100 reais. Pá, é teu. É teu esse dinheiro. Pá, sem nota. Sem nota paulista. 100 reais. Pra levar a tua coleção. O senhor me vende? Não dá pra fazer isso. 127 reais. Pra levar toda a sua coleção. Não dá. Uma coleção que não dá poeira? A gente não vende um sonho. Eu tenho esse sonho, então... Esse sonho. Deus! Eu vou ter que tirar o gosto do janequine. Não tem problema, meu amor. Eu te amo muito. E eu passo a falar, eu me vi no senhor. É isso, é um sonho. É o sonho do senhor. Eu tô aqui brincando. Não tem preço. Não tem preço mesmo. É um milhão de reais pelo teu sonho. Um milhão, senhor. Pelo teu sonho. Pra você eu vendo. Pronto. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.